Aê meu camarada Aê meu camarada Seja me livrando do mal, tô amando de verdade uma mulher muito louca Adoro a sua boca e seu beijo sensual Quase toda noite ela me faz um carinho, me chama de beijinho, isso é muito legal Oh, 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 isso é muito legal Você nem imagina o que sou desse jeito Cada um se valoriza com aquilo que faz Banca de confusão, não dá camisa em ninguém Eu tenho meus defeitos, mas eu gosto é de paz Mas eu gosto é de paz Ando pela rua sempre de madrugada Os deuses me protegem, me livrando do mal Tô amando de verdade uma mulher muito louca Adoro a sua boca e seu beijo sensual Quase toda noite ela me faz um carinho, me chama de beijinho, isso é muito legal Oh, 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 isso é muito legal Oh, 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 isso é muito legal Aí meus camaradas Oh, 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 isso é muito legal É o rap da paz Mas, oh, 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 isso é muito legal Da sua maravilha Beleza, vamos chegando Oh, 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 isso é muito legal Queira mais legal, legal Oh, 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 isso é muito legal Legal, legal Legal, legal Legal, legal